Vou falar informação, vou trazer mais uma pra você agora. Agentes da Guarda Municipal de Aracaju apreenderam quatro adolescentes e prenderam um homem, todos acusados de arrombar e furtar a Escola Municipal de Educação Fundamental Santa Rita de Cássia, no bairro América. Após a denúncia, os guardiões iniciaram as buscas pelas redondezas, encontrando os suspeitos do furto e um possível receptador dos equipamentos. Foram subtraídos uma TV, dois monitores, três computadores, todo o material, graças a Deus, foi recuperado e os envolvidos encaminhados à Delegacia Plantonista Norte. Denúncias de crimes nos espaços públicos, gente, podem ser feitos, né? Essas denúncias vocês podem acionar diretamente à Guarda Municipal de Aracaju pelo telefone. Olha aí, ó, na sua tela 153 ou através do WhatsApp da Guarda, que é o 981667790, tá bom? Anota aí, salva na agenda do seu celular pra poder acionar quando precisar.